Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é a gincana do Lucas mais difícil do mundo! E mais gostosa também, né? Porque tem chocolate! Basicamente, a gente vai reproduzir as missões de um jogo que eu tô jogando muito esses últimos dias. Um jogo do Bob Esponja. Só que no jogo, o Bob Esponja tem que conseguir pegar várias barras de ouro. Só que como você tá aqui no meu canal, a gente tem que pegar barra de chocolate! Porque chocolate é melhor do que ouro, não é? Chocolate é vida! Não é não, é que eu não tenho barra de ouro, aí só dá pra fazer com chocolate. Mas antes de eu mostrar todo o circuito dessa gincana pra vocês, que tá incrível! Eu acho que a minha mãe vai me matar, porque eu cavei toda a grama dela pra colocar essas madeiras aqui. Olha só! Gente, eu botei vários tocos de madeira, olha só, agita até do meu tamanho quase, ó, que ela tá em cima. Porque uma das missões é isso aqui, ó. Tem que andar no toco. O certo é acertar o toco, né? E não fazer como eu, eu tô até com medo agora, depois de ter perdido essa. É muito difícil! O único problema é que pra botar esses tocos, eu tive que cavar todo o gramado. E eu acho que a minha mãe vai me matar, mas quer saber? Mãe, foi o Rony! Eu! O Rony que cavou isso aqui tudo, foi ele! Foi você que pediu! Mas eu pedi porque eu queria um super desafio. Mas foi você que cavou! Não, eu cavei, mas foi você que pedi! Quem cavou? Eu. Então, mãe, foi o Rony que cavou. Muito bem, gente, vocês já viram uma parte do nosso circuito da gincana. E vocês já estão vendo que vai ser muito difícil. Tem que ter muito equilíbrio pra passar de um toco pro outro aqui, ó. É muito difícil. Só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Do quê? Eu tenho habilidade e vou conseguir completar todos os desafios. Mas antes, eu quero anunciar uma super novidade pra você. Eu preciso muito do apoio de vocês, porque essa novidade vai facilitar a vida de todo mundo. Inclusive, pra anunciar essa novidade, eu vou lá no quarto de brinquedo, porque tem muitos jogos incríveis lá e tem a ver com isso. Vamos pro quarto de brinquedo pra eu falar pra vocês toda essa novidade agora. Muito bem, gente, pra anunciar essa novidade incrível pra vocês, eu vim aqui pro quarto de brinquedos pra gente ficar do lado do Jorge, do Ice, do Choco, e agora da nova integrante, a Jojo! A nossa girafinha ali é a nova integrante do nosso quarto de brinquedos. Agora, eu tenho o meu próprio Eps Club, gente! É o meu clube de jogos! E eu preciso muito que vocês baixem ele agora, pra eu saber se vocês vão gostar ou não. E pra baixar o meu clube de jogos, é de graça, gente! Não paga nada! No meu clube de jogos, tem um monte de jogo incrível. Tem o jogo do Ben 10, tem o jogo da Hora da Aventura, tem o jogo do Sonic, o jogo do Pac-Man, tem o jogo do Bob Esponja. Apesar de eu preferir o Patrick, haha! Tem mais de 500 jogos e aplicativos no meu clube de jogos. E agora eu vou explicar pra você como é que funciona pra você ter esse meu clube de jogos, chamado Eps Club. É muito importante que você chame agora seu pai e sua mãe pra eles aprenderem junto com você como é que faz. Todos os jogos do meu Eps Club são jogos que ficam de graça quando você se torna um inscrito do meu clube de jogos. Fica tudo liberado, gente! Sabe aquele jogo de algum desenho famoso que você vê bombando, só que ele é pago? No meu clube de jogos, ele fica de graça! Você pode usar o meu clube de jogos por 7 dias de graça! Tem jogo lá que custa 60 reais e fica de graça quando você se torna um inscrito do meu clube de jogos. E pra você baixar o meu clube de jogos, é muito simples. Entra no site lucas.appsclub.com.br. Grava bem esse site pra você entrar. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui também. É só você clicar que você já vai conseguir baixar o meu clube de jogos. Ou tem também uma outra opção que é a mais legal de todas. Você manda do seu próprio celular um SMS com a palavra Lucas pro número 6120. Só com essa mensagem que você vai mandar pra esse número 6120, você já vai conseguir baixar o meu clube de jogos. É muito legal! E é por isso que eu preciso do apoio de vocês, gente. Baixa o clube de jogos porque eu preciso muito saber se vocês vão gostar. Basicamente, depois que você fizer isso, entrar no site ou mandar o SMS, vai aparecer pra você usar o meu clube de jogos por 7 dias de graça. Sem pagar nada! E é por isso que eu quero que vocês baixem muito. Porque os primeiros 7 dias são de graça. E eu quero muito saber se vocês vão curtir. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E depois que vocês curtirem muito, vocês vão se tornar um inscrito fiel do meu clube de jogos. Eu vou deixar todas as informações sobre o meu clube de jogos na descrição desse vídeo aqui. Então é muito importante que você leia a descrição desse vídeo. Porque depois desses 7 dias grátis, o valor do meu clube de jogos vai pra R$3,99, gente. Por R$3,99, você vai poder ter acesso aos melhores jogos do mundo! Olha a dica que eu tô dando pros papais e pras mamães. Às vezes vocês estão pagando R$30 em um jogo só. No meu clube de jogos, vocês pagam R$3,99 e vocês vão ter esse jogo de R$30 e mais outros R$500. E o melhor de tudo é que não precisa de cartão de crédito pra você pagar esses R$3,99. Esse valor pode ser descontado direto do saldo do seu celular. E pode ser de qualquer operadora. Isso é muito legal! E eu tô muito animado pra jogar o meu clube de jogos e ir logo pra gincana do Lucas. Porque eu tô doido pra pegar chocolate! Porque o jogo que eu tô jogando do Bob Esponja, ele tem que pegar barra de ouro na piscina. Aqui no meu canal, vamos pegar barra de chocolate! Mas antes disso, eu vou dar mais exemplos de jogos que tem lá no meu clube de jogos. Tem o famoso Mundo Vita! Que é um dos aplicativos infantis mais famosos da atualidade. Corre e mostra isso pra sua mãe se você tiver um irmão pequeno. Tem também Tartaruga Ninja e Galinha Pintadinha. Tem tudo isso no meu clube de jogos. Eu tô muito feliz com essa notícia! Eu sempre quis ter um clube, gente. Mas um clube com piscina, né? Mas como não deu pra ter um clube com piscina, eu fico com um clube de jogos mesmo, que também é muito legal. Então é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu trabalhei muito pra lançar esse clube de jogos. E eu espero que vocês baixem muito e me digam o que acharam. Eu preciso muito do apoio de vocês pra jogarem os meus jogos e compartilharem essa novidade pra todo mundo. Beleza? Ah, e fica tranquilo que o meu clube de jogos é 100% livre de vírus. Não tem vírus, gente! Eu posso dizer isso tranquilamente aqui, olha, de coração aberto pra vocês ao vivo. É 100% livre de vírus. E uma dica super importante agora. Pra você baixar, você precisa aceitar o aviso sobre fontes desconhecidas. Porque só assim o seu celular vai conseguir reconhecer o meu clube de jogos. E eu espero muito que vocês tenham curtido essa novidade. Tá todo mundo muito feliz aqui, olha, meu Deus! Calma, Choco! Choco! Calma, eu sei que você tá feliz, mas não precisa de tanta felicidade assim, né, cara? Tá preparado pra ir pra gincana do Lucas? Tem chocolate, Choco? Ele tá querendo. Tem piscina também, Choco! Acho que ele não gosta muito de tomar banho. Até fugiu! Muito bem, gente! Chegou o momento da nossa gincana do Lucas com muita habilidade! Rony, cai pra cá porque você vai ser o primeiro! Vem! Cai pra aí? Cai pra cá, Rony! O que foi isso? Rony! Você falou pra cair pra cá! Cai pra cá é a forma de dizer vem aqui, Rony! Meu Deus do céu, como é burro, gente! A primeira etapa da gincana do Lucas é a prova de equilíbrio que vocês já conhecem. Tem que ir andando por cima desses tocos de madeira e não pode cair. Se cair, volta pro começo. Depois que concluir, vamos pra segunda etapa. É a etapa do patinho feio. A gente vai colocar pés de pato e tem que atravessar essa ponte aqui, passar por debaixo desse cone aqui, ó. Ó, ó. Acho que eu não consigo passar aqui debaixo não, Luiz. Eu vou entrar lá. Não pode encostar no bambolê e depois pular com o pé de pato aqui, ó. E depois vamos pra terceira fase. Basicamente, é correr até a ponte, pegar a máscara de oxigênio, correr pro final da piscina aqui, ó. E dar um super pulo na boia de melancia sem se molhar. Então, basicamente, tem que pular assim, ó. Uau! Eu tô de tênis e tudo, Luiz! Me ajuda! Tchau, Lucas. Não! Não! Luiz! Depois que a gente der esse super mergulho, mas, pelo amor de Deus, sem tênis, né? Porque eu molhei o meu tênis todo, Luiz! Tá tudo molhado! A gente tem que mergulhar dentro da piscina pra conseguir capturar as barras de chocolate. E depois que a gente mergulhar... Pera aí, tem chocolate aqui debaixo? Tem. Luiz! Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Chocolate! Tá difícil de achar! Eu quero chocolate! Eu ainda não coloquei! Hehehe, trolou! Oh, meu! Eu mergulhei de tênis! Gente, olha o meu estado. Agora não vale que eu vou escorregar com esse tênis molhado. Meu Deus! Quem mandou ser apressado e já querer mergulhar? É porque era chocolate. E o Luiz falou que tinha chocolate ali. embaixo da piscina! Mas agora tem. Lucas! Eu continuo com o chocolate na mão! Luiz! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego, Luiz! Muito bem, gente. Depois de ser trollado duas vezes... Chegou a hora de completar a prova finalmente. Depois que você encontrar... Passa esse chocolate pra cá! Que é meu! Você é muito apressado! Finalmente é meu! Barras de ouro de chocolate! Depois que a gente encontrar... Tá com papel! Depois que a gente encontrar as barras de ouro de chocolate, a gente tem que correr pra cá, balançar o sininho, e aí sim pode comer todo o chocolate à vontade! E ver em quanto tempo você completou a prova. É uma disputa entre eu, Rony, Gi e Luiz. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor! Muito bem, gente! Estamos com o primeiro participante. Apelido e grito de guerra! Eu sou um gafanhoto! E o clube de jogos do Lucas é incrível! Opa! Falou do meu clube de jogos! Já sai na frente e ganha 10 pontos o Rony! O único problema é que não é de ponto, Rony! É de tempo! Vai! Tá preparado? Tô preparado! Cronômetro na tela e preparar! 3, 2, 1 e... Tempo! Patinho, patinho! Tá correndo! Tá equilibrado! Tem habilidade de subir! Eita! Quase que ele perde! Vai, Rony! Vira agora o patinho feio! Tem que trocar de tênis! Tem que virar o patinho feio! Vira o patinho feio, Rony! Não precisa nem virar o patinho feio, porque já é feio! Vai, Rony! Brincadeira! Vai, Rony! Cadê a torcida do Rony? Meu Deus! Agora ele tem que correr pro patinho! Agora ele tá com ele pra passar por baixo! Não pode encostar no bombolê! Passou! Através de subir! Corre, Rony! Pula! Super pulo! Derrapando tudo! Tira agora! Tira o patinho feio! Vai voltar a ser o Rony feio! Vai, Rony! Tá passando tempo! Vai, Rony! Pega a máscara! Pega a máscara, Rony! Não! Meu Deus! É muito desastrado! Vai, Rony! Corre agora pra bola de melocinha e dá o super pulo! Vai, Rony! Todos os gafanhotes estão com você! Cadê a torcida do Rony? E vai! Colou! E tá indo! Bota a máscara, Rony! Tem que botar a máscara! Colocou a máscara! Sem óculos! Vai, Rony! Tá enrolado com óculos! Vai passar por baixo! Vai conseguir! Vai, Rony! Agora mergulha pra pegar o chocolate, Rony! Mergulha, Rony! Pega o chocolate! Já pegou! Já pegou! Ganhou muito tempo agora, gente! Agora corre pro sininho, Rony! Corre pro sininho! Corre pro sininho, Rony! Bate o sininho e vai poder comer o chocolate à vontade! Batei no sininho! Meu Deus do céu! Rony, tem que comer o chocolate aqui em cima, Rony! Tá valendo tempo, Rony! Sobe e come o chocolate, Rony! Vai, Rony! Tem que comer o chocolate! Aê! Parou! Parou, parou! Gente, é muito desastrado! Foi o participante mais desastrado que eu já vi na minha vida! Rony! Como é que você deixa de comer o chocolate a melhor parte? Ele simplesmente esquece e não come o chocolate! Eu tava muito cansado, eu fui direto! Você tinha que ser eliminado da prova porque não comeu o chocolate! O tempo do Rony foi 1 minuto e 39 segundos! É um tempo bom, Rony! Tá de parabéns! E agora é a vez dela! Da G! Muito bem, gente! Agora é a hora do segundo participante, a G! E ela já está com um super tênis que vai dar estabilidade, habilidade e segurança pra ela conseguir fazer a prova dos tocos de madeira! E o Rony vai estar ali do lado pra ajudar ela porque vem aqui! O Rony acha que a G tem 3 metros de altura! E aí ele cavou o negócio, olha isso! Olha a distância que ele cavou! Nem eu consigo direito aqui! Agora imagina a G! Rony! A G é pequena, ela não é grande! O Rony tá achando que é pra fazer pra pessoas de 3 metros da prova! Eu achei que era pra gigantes! Pois é! Tá preparada, G? Tô! Apelido e grito de guerra! Eu sou a G! E eu vou comer chocolate no final! Opa! Falou que vai comer... Peraí, o quê? É, eu vou comer chocolate no final! Claro que não! O chocolate é meu! 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 Meu chocolate! Meu! Meu chocolate é meu! Tem chocolate pra todo mundo! Brigou! Não tem chocolate pra ninguém! Tá bom! Tá preparada? Tô! Apelido e grito de guerra! Eu sou a G! E eu vou comer chocolate no final! Peraí, o quê? Vou comer chocolate no final! Não vai não porque o chocolate é meu! Voltamos pra tudo de novo, gente! É meu chocolate! Meu! 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 Meu, mãe! É meu chocolate! É meu chocolate! Nosso! É nosso chocolate! Um, dois, três... Calma, calma, calma que eu não falei! Calma! No já! Um, dois, três e já carê! Um, dois, três e já... Buti! Então vai! Preparada? Sim! Agora é vai! Agora tá valendo, hein! Um, dois, três e... Valendo! Vai, Vim! Corre! Olha o super tênis dela! Ela dá muita estabilidade! Que tênis... Uau! Quase que ela o vence! Quanto tempo, quanto tempo! Mas o tênis conseguiu! Vai, Gi! Dez segundos na tela, Gi! Vai pro pé de pato! Vai virar o patinho feio agora! Já botou um! Já botou um! A gente vai botar o outro! Pro pé de pato, Gi! Vamos lá, Gi! Ih, virou o patinho feio! Agora tem que atravessar! Vai, Gi! Atravessa! Atravessa! Não tem problema de cair aí! Vai, Gi! Agora passa por debaixo do início do bombolê! Trinta segundos! Agora passa por debaixo do bombolê! Pula, Gi! Pula, Gi! Aí! Vai, Gi! Vai, Gi! Corre! Cadê a torcida da Gi? Gi! 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 Vai, Gi! Vai, Gi! Tira o pé de pato! Tira o pé de pato agora! Pega a máscara, Gi! Agora a parte mais difícil é tirar o pé de pato, gente! Vai, Gi! Corre, Gi! Quanto tempo, Lúcio? Passa no tempo, Gi! Vai, Gi! 55 segundos! Agora ela tem que correr! Vai, Gi! Ela tem que correr pra boia! Ela tem que correr pra boia de velocidade! Vai, Gi! Já botou a máscara! Impulsão, Gi! Impulsão! É a última prova! Se joga, Gi! Se joga! Uou! Que super fula é esse! Corre, Gi! Corre, Gi! Nada! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Mergulha! Mergulha! Pega o chocolate! Vai, sereia! Vai, Gi! Vai, Gi! Corre, Gi! Vai, corre! Tem que comer chocolate no final! Bate o sino, Gi! Bate o sino, Gi! Come o chocolate! Come, come! Agora você é primeiro final! A melhor parte de todas! Tem que abrir! Tem que comer! Vai na boca! Acabou! Acabou! Ela querendo quebrar o chocolate no pedacinho pra botar na boca! Gi, o tempo estava muito perto do Rony, cara! Quer saber quem ganhou? Quem tá na frente? Quem tá na frente? Rony, 1 minuto e 39! Giovanna, 1 minuto e 37! A Gi ganhou! A Gi ganhou do Rony! O Rony já tem o pior tempo da competição! Rony! Só porque não vai ganhar chocolate, porque vai ficar em último! E agora é a vez do Luiz! Vamos nessa! Muito bem, gente! Estamos com ele aqui, o nosso penúltimo participante! Depois sou eu, cara! Depois eu vou fazer essa gincana! Mas pelo menos eu vou comer chocolate no final! Tá preparado? Tô! Apelido e grito de guerra! Eu sou Luiz Médio! Cara, eu tô viciado nesse jogo do Bob Esponja! Então vai tirar de letra, vai conseguir pegar o chocolate muito fácil, já que tá jogando sempre o jogo do Bob Esponja! Eu tô na tua frente no jogo do Bob Esponja! Isso porque você jogou hoje de manhã e eu ainda não joguei, mas eu vou jogar agora de tarde e você vai ter que editar vídeo! Vai, Luiz! Preparado? Tô! Então preparar! Vamo lá, tempo na tela! Um, dois, três, vai! Vai, Luiz! Vai agora pra parte... Ele botou até um tênis! Ele tá indo pra parte de equilíbrio! Uou, uou, uou! Usou, volta, 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 volta! Usou a mão pra se proteger, bota o replay dele usando a mão pra se defender! Agora ele tá indo! Agora ele tá... Aêêê! Agora corre, Luiz! Corre, Luiz! Tira o tênis! Tira esse tênis! Vai pro pé de pato! Vai pro pé de pato, gente! Ele tá de pé de pato! Olha o tamanho do pé, cara! Cadê a torcida do Luiz? Vai perder! Vai perder! Vai perder! Luiz! Luiz! Vai, Luiz! Vambora! Ele tá passando! Ih, conseguiu! Agora não pode encostar no... Não pode encostar no babolê! Não encostou! Agora é a parte mais difícil, é a parte do pulo! Uou! Que super pulo! Tira o pé de pato agora, Luiz! Tira o pé de pato e pega a máscara! Corre, Luiz! Corre, Luiz! Pegou a máscara! Agora ele tem que ir pra parte da boia! Vai pra parte da boia pra dar um super pulo! Tem que pegar muito impulso! Vai, Luiz! O chocolate tá te esperando embaixo d'água! Finge que é a barra de ouro do Bob Esponja! Vai, Bob! Vai, Bob! Eu sou o Patrick! Eu sou o Patrick aqui, ó! Gente, ele não consegue nadar! Ele não tá saindo do lugar! Eu vou ter que chamar outro Bob Esponja, porque esse não tá com nada! Meu Deus! O Lula Molusco vai te pegar, Luiz! Correu! Foi só falar que o Lula Molusco ia pegar que ele conseguiu! A máscara saiu, não tem problema! Vai sem máscara mesmo! Agora, Luiz, é a parte que você mais gosta! É a parte de comer o chocolate! É a parte de tocar no sino e comer o chocolate! Vai, Luiz! Come o chocolate! Come o chocolate todo! Comeu, comeu! Comeu, comeu! Acabou! Acabou! Comi com papel e tudo! Gente, ele comeu! O desespero foi tanto pra vencer a prova que ele comeu chocolate com o papel e tudo! Meu Deus! Rony, tempo na tela e diz quanto é que foi! 1 minuto e 30... Eita! E... 2! Ai! Ai! Quase que a Gi ganha do Luiz! Ia ser um super recorde mundial! Da gincana do Lucas! Por enquanto você tá em primeiro, Luiz! Mas você sabe quem joga agora, né? O perdedor! O Rony! É você, Rony! Olha só! Você joga por mim e eu como o chocolate todo no final! Mas ele perdeu, Luiz! É justo! Mas ele já perdeu! Quem vai jogar pra mim é a Gi! Gi! Ô, Gi! Vamos fazer um acordo aqui? Você joga a gincana, você ganha a gincana e eu como todo o chocolate no final! Não! Por quê? Porque eu que gosto de chocolate! Mas eu também, Gi! Mas o seu chocolate é ruim! O chocolate é ruim! Eu como chocolate por você e te ajudo! Tá bom? Não! Tem certeza? Sim! Se eu ganhar a prova, eu não vou te dar chocolate, hein? Tá! Tá bom? Ô, Gi, mas se eu ganhar, eu vou te dar todo o meu chocolate! Ah, então agora temos uma super disputa aqui! Parece que tá todo mundo contra mim, gente! Pelo visto eu vou perder, ninguém quer me dar chocolate! Você também ganhou! É, você não! O Rony já perdeu! O Rony já perdeu! Só que vocês não têm o apoio de uma coisa que eu tenho! Sim! A minha torcida! Lucas! 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 Como vocês podem perceber, a minha torcida já guardou chocolate pra mim, porque caso eu perca, eu vou ter chocolate aqui, ó! Ai, isso dói! Vamos que é a minha vez agora! Muito bem, gente! Chegou a minha hora! Chegou a parte que todo mundo tava mais esperando! É a parte da vitória! Porque eu já ganhei! Como vocês perceberam, quando a Gi mergulhou, a máscara saiu, porque o rosto dela é muito pequenininho! E o Luiz também, porque ele é muito magro! É o cabelo, atrapalhou! Para de mentir, Luiz! Você é muito magro e a máscara soltou do seu rosto! Mas não tem problema não! A máscara é só um enfeite! Pode mergulhar sem máscara também! Agora é a minha vez! Pelos poderes do chocolate! Tá valendo chocolate aqui, gente! O negócio é sério! Eu sou o único que tô indo com o tênis todo molhado! Porque eu sou o único burro que fui trollado duas vezes no começo! Mas isso não é um problema, porque a Super Foca consegue ficar equilibrada pelo dedinho aqui, ó! Ó, ó, ó! Cuidado pra não cair! Eu acho que ela não consegue se equilibrar, não! Tô preparado, hein! Qual o seu nome, hein, Grito de Guerra? Eu sou o Lucas e baixa o meu clube de jogos agora, porque ele é incrível! Só que agora é uma regra nova e inventei! Quem elogia o clube de jogos do Lucas aqui, no final do tempo total, perde um minuto! É! Não pode inventar regra no meio do jogo, não, Lucas! Não pode? Não, não! Tinha que ter falado antes! Mesmo o canal sendo o meu? Mesmo o canal sendo o seu! Tá bem! Vamos lá! Tá preparado? Preparadíssimo! Você falou já, Rony! Tá preparado? Tô preparado! Então, vambora! 3, 2, 1, já! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Vamos seguir! E cadê a torcida do Lucas? Lucas! Lucas! Tira o pênis! Já botei aqui o pé de pato! Ao contrário! Calma, calma! Você calma! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Você tá perdendo muito tempo! Vambora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não pode cair! Abaixa! Sem encostar! Por baixo! Aí! Vambora, vambora, vambora! Super pula agora! Ah! Oh, meu Deus! Pula! Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Vai, vai, vai! Você tem um pato! Vai aí! Agora é a parte que eu tenho mais habilidade! Vai! Vambora! É a parte do super pulo! Você adianta! Coloca já a máscara! Pega bastante est... Vai! Vai! Agora vim pro motor! Vim pro motor! Vim pro motor! Vai, 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 Lucas! Vai! De foca! Ah! Isso é melhor! Acabar a Luka! Vai! 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 Mergulha! Mergulha! Passou! Mergulha! Mergulha! Pega o chocolate! Vai, Lucas! Vai! 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 Fazer pro Rony, hein? Vai! É pra comer depois! É pra comer depois! Bate o sino e come! Come! Aê! Quanto tempo, Rony? 1 minuto e 40! Mentira! 1 minuto e 33! Ah! Chocolate! Gente, eu não acredito que eu perdi pro Luiz por causa de 1 segundo! Perdeu! Ah, é? Perdi? Perdeu! Agora é tudo meu! O chocolate? É meu e da Gia, vou dividir com ela! Não! É meu, me dá! Você ganhou! Dá aqui! O chocolate tá comigo! E é tudo meu! Eu não vou dar pra ninguém! É meu! Dá aqui! Dá tudo! Dá tudo! É meu jogo! Me dá! Não! Não! Vai! Não! 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 Então é isso, gente, chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa gincana do Lucas diferente! A gente tentou reproduzir aqui o jogo do Bob Esponja que a gente tá muito viciado pra jogar! Não esquece de acessar o meu clube de jogos com o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui! Mostra esse vídeo e tudo o que é o clube de jogos do Lucas pro seu pai e pra sua mãe, pede autorização pra eles e baixa agora! Beleza? Eu não fui o vencedor da gincana do Lucas, mas também não fomos o perdedor! O perdedor tá aqui do nosso lado! Perdedor! 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 Mentira, gente! O que importa é participar da gincana e se divertir! Aqui todo mundo ganha! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Lucas, tá cheio de chocolate na piscina! Sério? Sério! Trolei! Um pra você, um pra você e um pra mim! Rony!